Fala Zuclianas, Zuclianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zuclianas E hoje estamos aí com mais um vídeo de novidades, cara, sobre Pokémon Luxo, Lujo Story, tá galera? Que é o novo game de Pokémon que vai estar pra ser lançado aí, está em desenvolvimento, tá? Temos novidades e notícias, como alguns prints aí que o Red, né, que é o criador do jogo, tá mandando aí pra gente Pra gente poder estar mostrando pra vocês, e eu tenho duas coisas bem interessantes pra mostrar pra vocês Uma no final do vídeo, outra no começo do vídeo, logo depois da intro Então já dê seu like aí, depois daqui a pouco eu vou te explicar porque que é importante você deixar o like nesse vídeo aqui E em todos os outros vídeos de Lujo Story, beleza? Então bora lá pra intro, daqui a pouco eu volto Muito bem galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, que eu vou falar sobre essas imagens aí que a gente tem, tá? Mas primeiro eu quero falar em relação aos likes, tá? Conversando lá com o Red, tá? Que é o criador do jogo aí, tá? E a Jimido também Eu perguntei a ele se não teria como dar alguma coisa, alguma premiação pros inscritos, né? Pela divulgação, pelo trabalho que eu estou fazendo com vocês aí no canal, tá? Perguntando isso a ele, ele me informou o seguinte Sim, é possível ele trazer aí alguma premiação pra gente, tá? Só que a gente precisa aí que esse vídeo aqui ou qualquer outro vídeo de Lujo Story Mas vamos já fazer logo pra gente já garantir essa premiação, né? Essa premiação, esse prêmio aí que ele vai mandar pra gente Provavelmente eu devo fazer um sorteio dele, tá bom? Então você tem a chance de ganhar, não sei se vai ser um, se vai ser dois Como que ele vai mandar isso pra mim, tá? Acredito que vai ser mais de um, né? Mas como que ele vai mandar isso, o que vai ser, eu ainda não tenho certeza Primeiro a gente precisa bater essa meta que ele pediu pra gente aí De 300 likes, beleza? Então bora lá Cara, se você tá entrando no jogo, viu aí o jogo, deixa o like Se você não gostou do jogo, gosta de outros jogos aqui do canal Deixa o like também, que vai ajudar todo mundo aí Que tá querendo jogar esse jogo, beleza? Inclusive eu também, que eu tô querendo jogar esse jogo Então cara, e você, e olha, pensa bem Você vai sair na frente com algumas coisinhas aí, tá bom galera? Que ele vai mandar pra gente, ok? Então cara, vamos lá Eu sei que todo mundo tá querendo saber sobre o lançamento, tá? Que ele, o Red disse aí pra gente que talvez ia lançar uma versão É, não oficial, beta Aí no final desse mês, só que, do mês passado, né? Só que não deu pra ele fazer isso Porque ele tá trabalhando demais Ele tá aproveitando essa quarentena aí É, da pandemia de coronavírus Pra poder tá trabalhando muito Então ele tem muito pouco tempo pra fazer as coisas Inclusive eu tava até esperando um vídeo dele aí Pra mostrar pra vocês sobre algumas funcionalidades do jogo Não teve como ele me mandar Provavelmente na próxima vez Ele me manda aí E ele confirmou novamente Que esse mês ainda, provavelmente Deve sair uma beta também, ok? Mas essa beta vai ser uma beta oficial, ok? Até o final desse mês Pense bem Só que, pensem, tá? Não levem isso muito em conta Por quê? Porque o cara tá trabalhando sozinho Não é uma empresa gigante, né? Multinacional O cara tá trabalhando sozinho Então a gente tem que ter É... Noção também Inclusive ele mandou essa imagem pra mim aqui, né? Que eu perguntei sobre o vídeo Aí ele até mandou essa imagem aí Que ele tá programando muita coisa aí Então tá muita coisa na cabeça dele Ele acaba esquecendo de algumas coisas ou outras Então tá muito trabalho Beleza? Tendo isso dito Pra pessoa ficar calma aí Tá bom? Então a gente vai lá Falar agora sobre as coisas Que a gente tem mais de concreto, tá? Isso aí que vocês estão vendo, cara É a sua... Pare, tá? Ele criou a pare A pare vai ser desse jeito aí Tá vendo? Temos aí o Venossauro Ele tá com a estrelinha ali Provavelmente Eu não tenho certeza Mas provavelmente Esse venossauro aí Seria um Shine Provavelmente, tá? Aí na... Na pare Temos informações Normal, né? Level É... Quanto de HP que ele tem O máximo de HP que ele tem, né? Ele tá aí com o Venossauro Com o Evissauro Tem como renomear, tá? O Pokémon Já pode perceber aí Tá? Temos aí Também Outro Venossauro É o Venossauro de cá é Shine Ele de cá não É isso mesmo, ó Também dá pra ver eles Nas pares Temos aí Temos aí Charmeleon Bubassauro Um Bubassauro Dois Bubassauro Isso aí são só testes Sabe? É só pra mostrar pra vocês mesmo Como é que fica a pare Com seis Pokémon Tá? Temos aí esse Outro menu aí Que abre aí em cima Onde que você clicando Pokémon Você pode ver os dados Mover ele de lugar Tirar aí da Pokébola Provavelmente Pra te seguir E sair Beleza? Aí não tem muita coisa Esse aqui, cara Esse aqui Deixa eu vir aqui pra cima Esse aqui É o seguinte Esse aqui é onde que fica Os ataques dos Pokémon Tá? É os seus dados, né? Vamos dizer assim Desse lado aqui Onde que Logo em cima aqui Do Pokémon Temos aí Esse Evissauro Que mostra os EVs Tá bom, galera? Os EVs dele Que Os EVs não Na verdade Os É os EVs, né? Não, daqui Olha que viagem Os status O que que eu tô falando É os status dele, tá? Onde que ele tem aí E você consegue ver aí O IV dele Entendeu? É V não O IV Os status mostrando os EVs Tá vendo? No gráficozinho Olha aí Esse Evissauro aí Por exemplo Ele é 31 De De IV, né? Como a gente pode perceber Em HP Né? E como eu falei Com vocês Logo em cima de mim Mostra uns golpes Não sei se esses golpes Vão ser oficial ainda Não tem isso concreto ainda Estão mexendo nisso Estão Modificando isso Tá bom? E temos aí Seis golpes Cinco golpes Diferente de outros jogos Que tem cinco Aí nesse No Pokémon 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 Eles vão ter Cinco golpes Ok? Eu não sei porque Ele quis colocar isso Pode funcionar Pode não funcionar Se não funcionar Ele tira É bem simples assim Temos aí também Agora Esse status aí Do Venossauro Tá vendo? Aqui Aqui mostra Aqui As coisas que ele tem Os EVs dele Tá bom? Isso aqui deve ser o seguinte Cara Você consegue Modificar aí O jeito O jeito de ver Os status Tá bom? Vou deixando mais claro Pra vocês Aqui O 31 Né? E esse daí Galera É a sua bag Tá bom? Como você abre A sua bag Vai estar Dessa maneira Que vocês estão vendo Aí Tá vendo? Os Pokémon Embaixo E os itens Em cima Você podendo usar O item Que você quiser No Pokémon Beleza? Agora eu quero mostrar Uma outra coisa Pra você Pra você Que quando o jogo Lançar Quiser doar Pra abençoar Aí o trabalho Do criador Beleza? Eu já volto Já Com o videozinho Que ele mandou Aí Bom galera Vou dar um play Aqui cara Esse é o seguinte São auras Tá? Como ele disse Isso aí vão ser Auras de doadores Vou até voltar Aqui ó Essa aqui é a aula Se você fazer Alguma compra No jogo É como se fosse O VIP do jogo Você vai ganhar Essa primeira Que tá aí Tá bom? E ele vende Auras diferentes No No Na loja do jogo Como essas Que vocês estão vendo Aí Tá vendo? São duas diferentes Que ele me mandou Que são bastante legais Por exemplo Então Essas auras Vão ser vendidas Tá? Então Esse vai ser o jeito Do Dele ganhar O dinheirinho Deles Aí Pra poder Abençoar o trabalho Deles Então Pra poder ajudar Com ele Então Quem puder Quem tiver Lá Quando tiver Conversado O jogo O jogo Na moral Eu até Inclusive Eu nem aconselho Vocês a fazer Isso no beta Façam isso Quando o jogo Lançar Oficialmente Tá bom? Aí você consegue Comprar essas auras Com dinheiro Beleza? Então Ajuda eles Aí E tá Eu provavelmente Conseguindo Algumas coisas Eu trago Sorteios Pra você Tá bom Dele Então A gente Tá com Uma parceria Bem legal Eu Com o Desenvolvedor Beleza? Então Galera Dê seu like Se inscreve No canal Lembrando 300 likes Vamos fazer 300 likes Pra gente Poder ter Sorteio De itens De alguma coisa Desse jogo Que eu não sei O que é Mas vai ter Tá bom? Só chegar em 300 likes Beleza? Então Valeu Então Fica assim Eu vou nessa Até mais E Fui